Logo no minuto 7, descolgou o homem Benfica, a bola acaba por segurar para o ligamento que na cara de Luvarela fez o 1-0 para a equipa Algarvia, este é já o lance do último golo. Gimo Varela com um belo pontapé a fazer o segundo golo da equipa Algarvia.